Então galera, esse vídeo que a gente acabou de fazer, é lá naquela ponta lá, em cima das pedras, e agora a gente tá aqui na praia da solidão, né, essa é a praia da solidão, como a gente não tá em alta temporada, então tá bem vazio, não é uma praia muito frequentada, mas geralmente tem bastante gente, eu vim aqui uma vez, tinha até bastante gente, muito show lugar aqui pessoal, e vamos lá, vamos seguir viagem e conhecer mais. É isso aí galera, a gente acabou agora de sair ali da costa oceânica, de Floripa, né, da ilha, que fica de frente pro oceano, e agora a gente vai em direção a parte do continente, que é a costa que fica em frente ao continente. Essa é a visão aqui, no lugar, espetáculo, ciclista, galera de bike, e aqui a gente vai pegar umas subidinhas meio criadas agora, pra atravessar de um lado da ilha pro outro, tudo por zona rural, né, interior assim, de um lado pro outro, é isso aí, bora lá! Aí galera, parei aqui no meio da subida, Lika, Lika, Daiane, pensa numa subida, deve dar o que, uns 3km Lika? Olha aí, mas olhando a frente eu vejo porque que você parou. Mas eu parei aqui mais, foi pra mostrar isso aqui pra vocês. Galera que gosta da cachaça aí ó, alambique do Zeca. Então aqui em Floripa, também tem alguns alambiques né Lika? Tem, aqui tem esse. Nessa subida tem dois? Só nessa subida aqui, que é uns 3km. Só que detalhe, essa subida é da 3km com acho que 200km de altimetria galera. Negócio é bruto demais. Então tem duas, dois alambique aí pra galera que gosta de uma cachaça e quiser visitar Floripa, conhecer as cachaçarias. Só chamar a Lika ali, ela leva vocês pra conhecer Floripa aí, as cachaça e tudo mais. Bora lá! Ih, subi de novo. Aí galera, terminamos de subir basicamente aqui, as 3 subidas pra atravessar de um lado da ilha pro outro. Lá onde vocês estão vendo é o continente. Então ali é o continente, a gente demorou uma hora pra fazer 6km pessoal. Só que também foi 6km com 340km de altimetria mais ou menos. Então são 6km com altimetria animal, 3 montanhas muito loucas. E aqui a gente chegou no lado do continente, né? Então a gente saiu do lado oceânico da ilha e aqui a gente chegou no lado do continente da ilha. Um local muito show. Você falou ali embaixo tem uma vilinha, né? Isso aqui chama Ribeirão da Ilha. A ponta de lá chama Caieira da Barra do Sul, que é a travessia pra naufragados. E depois tem Caiacanga, outras vilinhas, Ribeirão da Ilha e aí a gente retorna. Mas nós temos toda essa costa aqui que é de cultivo de ostra e mariscos, né? Que é a atividade... Aquelas boias... São as fazendas de ostra. Ali é fazenda de ostra. Ali do outro lado a gente tem a Seada do Brito, a Palhoça, que é um outro município, né? Que é continente. Ali é aquela pedra do Tabuleiro, né? A Serra do Tabuleiro que é um parque. E seguindo aqui à esquerda vai encontrar a ponte e a Cílio Luz que atravessa por lá de lá. Entendi. Então pessoal, não sei se dá pra ver no vídeo, mas bem nessa região aqui tem umas boias pretinhas que ali é o cultivo das ostras, né? Muito show a região aqui. Agora a gente vai descer e caminhar pro fim do pedal. A gente tá com 31km nas pernas. Nessas duas subidas deu... Nessas três subidas últimas deu 340km de altimetria, como eu falei pra vocês. Então, local muito lindo. Lá daquele outro lado é Palhoça e São José lá na frente. Que lá é o lado do continente. É muito show. Daqui dá pra gente ver bem as serras e tudo mais. Lugar muito lindo. É isso aí. Vamos embora. Aí galera, chegamos, descemos lá e agora estamos na parte chamada Ribeirão da Ilha. É um local bem legal. É um local bem legal. Colônia portuguesa. Muito show. Muito bonito local. Pra quem gosta de arquitetura tem umas casas com uma arquitetura bem legal. Eles usam bastante madeira aqui. E como é um trecho que desse lado direito tem uma montanha, eles usam, constroem as casas nos morros. Fica muito show. E do lado de lá a gente pode ver lá atrás o continente. Então a parte do continente. E aqui a gente está dentro da ilha. É um local conhecido como Ribeirão da Ilha. Muito massa o local. Dá uma olhada no estilo das construções. Muito massa. Então vamos lá. Vamos chegar agora numa vilinha pra almoçar. Agora é uma e quatorze. Saímos às nove. Rodamos trinta e... Trinta e... Quatro quilômetros até agora. Então... É uma e quinze. A gente parou bastante pra fazer fotos. Vídeos. E conhecer os lugares. Então... Vamos continuar aqui o nosso passeio. Conhecendo a parte sul da ilha de Floripa. Bora lá! Então galera, aqui é Ribeirão da Ilha. E eu achei muito legal, como eu falei pra vocês, a arquitetura deles. É bem estilo português, assim. Um local bem diferente. Lembra até um pouco que nessa casinha aqui, um pouco nordeste lá. Olha só. Olha só. É umas arquiteturas muito show. Um local assim, muito lindo galera. Animal. Muito massa. E aqui... Estradamus. Aqui tem uma prainha. Ribeirão da Ilha. Lá dá pra ver o continente. Como a gente viu lá de cima. Um local... Muito lindo. Ali tem... Um local de comer. Um local de comer. Um local... O que vem aqui... A arquitetura. É dessa forma que vocês podem ver aqui. é uma arquitetura bem colonial bem portuguesa bom então a galera da arquitetura aí ó e olha que massa pessoal arquitetura dessa igreja animal 1806 é a data da fundação liga então para ver como é antigo galera floripa lá em cima tá a data 1806 essa igreja o local muito diferenciado é uma bracinha o animal e agora lá tirar as fotos e continuar a viagem e aí galera ali é as fazendas de ostras deu para ver lá em cima um pedaço e aqui mais de perto muito mais e a arquitetura continua igual dá para ver por essas casas aqui que a arquitetura continua no mesmo estilo é muito mais lembra esse local aqui eu lembrei bastante de olinda galera do nordeste me me disse eu tô certo se eu tô errado é esse estilo de casa esses estilos de arquitetura lembra bastante olinda bom então galera aproveitando esse vídeo aqui para falar para vocês sobre uma competição que está acontecendo na África do Sul que é considerado a minha maior competição de mountain bike outra maratona do mundo e a gente tem hoje que eu tô fazendo esse vídeo é dia 21 tá acontecendo ela ainda e a gente tem um brasileiro aqui junto juntamente com o Fumic que é um se eu não me engano e corrige aí se eu tiver errado um alemão ocupando as primeiras colocar a primeira colocação que é uma competição em duplas né então a gente tem o Henrique o Avancine e o Fumic em primeiro lugar com um minuto e pouco de diferença para o segundo e é muito show a prova pessoal quem quiser conhecer um pouco melhor da prova entender um pouco melhor eu vou deixar o link do canal do Samuca aqui que é o Powerlink bike considero aí que é o melhor melhor canal canal a nível de provas e resumo de provas que tem na internet então entra lá dá uma assistida no vídeos do Samuca muito show canal dele é Powerlink bike eu vou deixar aqui nos comentários na observação embaixo embaixo o link do canal dele para vocês irem lá assistir e torcer pelo nosso brasileiro aí o novo Henrique Avancine é isso aí aí galera chegamos aqui na casa da Lica e o bike móvel tá estacionado ali e mais um pedal concluído lugar animal muito show muito top mesmo e a Lica organiza os pedais também de vários 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 dias aí muito massa deixa o seu contato Lica para galera aqui se interessar eu tenho assim para quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho no AirBnB tem lá na plataforma vivencial de bike sublime da ilha que eu passei que eu faço mais assim com o do dia né de cinco horas para conhecer mas ver os comentários ali é interessante mas eu faço pedais na medida que vocês quiserem família é mas um pouco mais ofensivo ou para o pedal mais turístico mas eu acho que é interessante vir para cá para conhecer o lugar vivenciar respirar sentir o cheiro sentir o gosto do lugar e a gente pode fazer um pedal que concilia tudo aquilo que vocês gostam então meu contato é meu whatsapp 996 3 3 0 0 90 48 na ddd de Florianópolis e no instagram é o tris que é o bike né o arroba tris que é o bike e vocês encontram lá mais informações também no facebook obrigado eu vou deixar aí embaixo galera quem se interessar e vir fazer um pedal aqui em floripa com a Lica super recomendo muito mais pedal show de bola demais galera muito show e esse foi um dos percursos ela tem vários percursos na ilha então se você conhece floripa mas não conhece tudo pode falar com ela e dela e organiza o pedal aí no lugar mais adequado para vocês é isso aí valeu não se esquece de se inscrever no canal deixar o like no vídeo falou e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e Obrigado.